Olá pessoal do canal Brasil Notícias, tô chegando, trazendo mais informações pra vocês, eu sou Rio Gley Fagundes, hoje é dia 23 de novembro de 2020. A dona Janaína Pascoal, mais uma vez, solta mais uma das suas... vamos na matéria, né? Escuta essa, gente. Não, Janaína quer homenagear Helio Bicudo com o nome de presídio, gente. Não tem internet, nome de praça, nome de... ela quer dar o nome do cara ao nome de presídio, né? Se inscreve aí, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperta o sininho das notificações na descrição do vídeo, tem conta bancária, se você curte, nosso canal gosta, nosso trabalho, seja uma pedra e um colaborador. Ô, 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 seu juiz, pô, onde é que nós vamos levar esses camarada aqui? Leve lá pro presídio Helio Bicudo. A deputada estadual Janaína Pascoal, do PSL, apresentou um projeto de lei na Assembleia Legislativa de Paulista para batizar o presídio da cidade de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, com o nome de Helio Bicudo. A ideia homenageara o jurístico com quem ela protocolou, em setembro de 2015, o pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. É o Rousseff, não é o Rousseff, que deixou o cargo em agosto do ano seguinte. Nascido em Mogi das Cruzes, em 1922, Bicudo formou-se advogado na Faculdade de Direito da USP, foi promotor de justiça e destacou-se como defensor dos direitos humanos, combatendo o Esquadrão da Morte, organização paralimitar dos anos 1970. Na década de 1980, ele foi um dos fundadores da desgraça petista, ou melhor, da desgraça PT. Partido pelo qual foi eleito deputado federal e vice-prefeito de São Paulo, ao lado de Marta Suplicy. Ah, lembrando que depois ele se arrependeu, né? Mas isso já tinha feito desgraça. Bicudo deixou a sigla em 2005, após o escândalo do Mensalão. Em dezembro de 2017, ao lado de Janaína e outros advogados, o jurista denunciou o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, a Corte Internacional de Ai. Ele morreu em junho de 2018, aos 96 anos. Justifica-se a homenagem de dar um centro de detenção provisório em seu nome, como um verdadeiro defensor dos direitos humanos. Defendi a dignidade de todas as pessoas envolvidas em um eventual conflito, afirma Janaína no projeto de lei. Eu não consegui assimilar que colocar o nome do cara em um lugar que só tem bandido e dizer que isso daí é homenagear o cara? Eu preferi colocar esse nome, assim, uma faculdade, né? Faculdade, Helio Bicudo. Faculdade de Direito, Helio Bicudo, assim, alguma coisa nesse sentido. Seria mais, eu acho que, né? A rua de um fórum, né? Por exemplo. Mas tudo bem. Presídio, sei lá. Talvez eu esteja interpretando errado, não sei. Pra mim é esquisito, gente. Tá boa. O cara prendia bandido. Tá certo. O cara era advogado, combateu. Mas colocar logo num presídio... Não sei por que. Pra mim não fica legal. Não sei. Não entendi a interpretação dela. Eu acho que o nome dele tinha que ir pra algo ligado à justiça. Sei lá. O nome de um fórum. O nome... O nome, né? De um desses lugares aí que se... Enfim. Nessa área aí, né? Eu acho. Não... N... 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 Nesse contexto aqui. De... Né? Mas enfim. É ela quem tá pedindo. Quem sou eu pra discordar, né? Quem sou eu pra discordar. Podia ser o nome de uma praça também. Né? Podia ser o nome de uma praça. O nome... Do... 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 Do local. Né? Ou melhor. O nome... O nome dele podia ser o homenageado no nome de uma praça. Sei lá. Uma praça ali... Que fique numa faculdade de direito. Alguma coisa nesse sentido, né? Agora... É... Presídio... Bom. Gente. Cês que... É... Entendem melhor do que eu. Coloca nos comentários aí a justificativa pra isso. Ela falou que tem justificativa. Eu não entendi muito. Achei que o cara que prende bandido... É... Que manda bandido pra cadeia. Deveria ter o nome... Voltado pra algo que... Não um lugar que comporta bandido. E sim um lugar... Como um fórum... Né? Um tribunal, por exemplo, né? Um tribunal seria bem interessante. O nome dele num tribunal, né? Mas... Enfim. Comenta aí. O que que cês acham? Acham. Canal Brasil Notícias, gente.